E aí, Neizinho na área, olha só, quem não teve problema ainda com lente de luminária? A sua lente já, a sua luminária já caiu, sua lente já quebrou, olha só, a minha caiu e quebrou, certo? A sua lente ranha demais, quem não teve problema com os dedos? Claro, tem isso toda hora, eu vou movimentar a luminária ali e toda hora a placa da minha luminária, melhor, essa aqui ó, a placa da minha luminária fica toda suja. Outra coisa que acontece, você pega a luminária, igual essa tá aqui ó, você joga ela assim, lógico que você não joga, mas ela acaba caindo e vai ficar riscado, vai riscar, vai ficar feia a placa, não é isso? Então cara, eu quero te dar um recado que você vai amar aí, mas primeiramente eu preciso que você deixe seu like aqui, já deixa o like aí e se inscreve no canal, beleza? Então tamo junto, vou te mostrar como você vai fazer pra você proteger a placa da sua luminária, ela vai ficar mais resistente, certo? Ela não vai ficar tipo assim, só dessa proteção aí, ela vai quebrar menos, certo? Se a sujeira ali, você vai passar num pano ali, acabou, não tem problema nenhum, você não vai arranhar a sua placa mais, certo? E você pode tá perguntando aí também, cara, mas placa não é barato? Cara, é barato essas placas que não valem nada, certo? Agora, as placas boas, de qualidade, as placas boas, não é tão barato, certo? Você vai pagar aí entre 50 a 80 reais numa placa muito boa, mais frete, certo? Então, vale a pena aí, acho que só nisso aí já valeu um like, beleza? Então tamo junto, bora pra dentro do vídeo! Olha só, então vamos lá, já? Já deixou o like? Deixou não? Cara, clica nesse like aqui, ó, sabe? Pega o martelo, ó, pega o martelo assim, ó, e pá! Senta lá no like lá, beleza? Tamo junto aí, olha só, o que que acontece? Luminárias, eu tenho muita luminárias aqui, então eu uso muito essa, uso aquela, uso a da WTOL ali, cara, tipo, com força, de tanto que eu uso ela, olha, você vê, eu já deixei ela cair aí, eu já quebrei a placa dela dos dois lados, certo? E o que que acontece nisso aí? Eu tenho uma luminária aqui e, cara, eu tenho um xodó com ela danado, então, tipo, eu já fiz isso na minha placa já tem um tempão, mas nunca passou na minha cabeça de postar isso pra vocês, certo? E dessa vez eu vou postar aí que vai ajudar a gente pra caramba, você não vai ficar com a sua placa suja, certo? E não vai ter perigo de ficar riscando ela e você fala, cara, mas se você riscar aí o lixo, depois eu vou pulir ela. Cara, você vai pulir, vai dar errado ali, vai marcar um lado, você corre o risco de quebrar a placa, essas placas não são tão maleáveis, nada, certo? E as que são maleáveis são fininhas, certo? Então vale a pena a gente fazer essa proteção na placa, beleza? O que que você vai gastar? Olha só, você vai gastar um material desse aqui, ó, esse material a gente usa ele pra envelopamento de carro, certo? Tem vários materiais, não vou nem falar nome aqui porque tem vários materiais. A única coisa que você não pode pôr aqui é contate, saca? Não coloca contate aqui, não coloca fita transparente. O que que é fita transparente? Isso aqui, ó, certo? Porque eu vou te falar, mano, se você não falar que não pode colocar isso aqui, o cara põe. Se você pôr essa fita aqui, ela vai deixar uma cola, cara, vai deixar uma cola muito forte nessa placa, vai ser horrível, certo? Tirar depois, ok? E não vai funcionar, vai ficar cheio de marca, cheio de bolha, não vai funcionar. Se você colocar contate, contate que você compra na papelaria, também, cara, vai ficar horrível. Ele não vai passar uma visibilidade massa, certo? Já esses materiais que a gente usa pra envelopar, você pode comprar daí, Primax, cara, tem várias outras aí. É um material barato, você não encontra em papelaria, você encontra em loja que vende material pra artesanato, certo? Tintas automotivas, também você acha. Então, tem material desse aqui, ó, que custa um metro, custa 900 reais de custo, certo? São esses materiais que você pode passar a compostinha chave ali, que não arranha. Esse material é top, 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 certo? É esse material que eu tô usando, beleza? Por isso que eu não queria falar o nome, porque senão você vai gravar e você vai falar, caraca, isso é mais caro que a luminária, certo? Mas tem material desse aqui, tipo, da Imprimax, que você vai comprar aí um metro por 20 reais, 15 reais, no máximo aí, certo? Um metro, você não vai precisar de um metro, entendeu? Então, tipo, você pode comprar aí 50 centímetros, que eu acho que é a metade que eles vendem, entendeu? Então, vai sair barato, você vai dar uma proteção violenta, não vai atrapalhar na visibilidade da sua clara, beleza? Então, tamo junto, bora lá, a gente vai entender como vai funcionar isso aqui. Olha só, eu vou até colocar em cima desse adesivo meu aqui, ó, como é só pra vocês verem, certo? Eu não vou tirar meu adesivo, certo? Aqui seria eu colocar e depois eu pregar o adesivo, ok? Olha só, é uma placa muito top, certo? Ela tem 2 milímetros, certo? Ela é jateada, entende? Ela não é translúcida, muita gente fala, ah, a placa bacana é translúcida. Não, a placa massa, massa, massa mesmo é essas placas que tem esse tom de jateado. Eu já até mostrei como você colocar o sistema jateado na placa sua aí também, beleza? Então, bora lá. O que a gente vai precisar? Da placa e a gente vai precisar de um material. Como que eu vou fazer? Vou colocar esse material a seco ali e pôr, colar, de jeito algum. Você vai precisar de água. É isso aí, você vai precisar de água com detergente ou shampoo, certo? Pra pegar o shampoo aí da sua esposa aí, sem problema, ok? Se for neutro, é melhor ainda. E você vai precisar de um rodo. Não tem um rodo desse, né? Que vocês usam pra envelopar e tal coisa. Use o rodo da pia da sua mulher, certo? Sabe aquele rodinho da pia ali? Então, usa ele. O que você vai fazer? Olha só. Você vai separar o material. Deixa eu dar um clique aqui. Você vai separar o material. Vou botar o clique pra mim. E você vai colocar, vai molhar ele. Olha só. Você vai molhar ele. Tem que molhar muito, Neynão? Só uma poeirinha de água só e uma poeirinha de água lá na placa. Tá vendo a placa lá? Ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai catar esse material e vai colocar ele em cima da placa. Não me deixa ele pegar sujeira, cisco. Se ele pegar, cara, já era. Beleza? Vai. Fica muito, muito ruim. Ok? Então, tá ali, ó. O que eu vou fazer com o rodinho aqui, ó? Vou limpar ele. Vou segurar aqui. E vou puxar a água do material. Olha só. Puxei a água, ó. De um lado. Viro o rodinho. Segura a placa e puxa o de outro. A gente aqui, a gente é mais um pouquinho, mas tem umas ferramentas a mais. Então, a gente tem essa ferramenta de feltro que você não precisa, certo? Aqui a gente tem ela, a gente vai usar ela. O que essa ferramenta faz? Ela cata toda a imperfeição da chapa e leva o material todinho nessa imperfeição. Entendeu? Não é o caso aqui da chapa. Outra ferramenta que a gente tem é essa aqui, ó. Ela cata, cara, as quininhas, certo? Também você não vai precisar dessa. Você vai precisar só do rodo, certo? E pronto. Então, se você for ver agora, o que vai acontecer? Olha só. Você tem a sua placa, certo? Aqui a placa normal e aqui a placa, a placa sua já com material. Você vai falar, cara, deu um brilho na placa. Isso vai me incomodar, não vai te incomodar em nada. Porém, olha só, cara, olha a proteção que tá. O que você vai fazer agora? Agora você vai cortar essas beiradinhas, certo? Como que você corta essas beiradinhas? Você corta ela com estilete. Deixa eu ver se eu tenho estilete aqui. Certo? Vai pegar estilete, vai encostar no cantinho aqui assim, ó. Ó, no cantinho e cortar ela, beleza? Eu vou parar aqui, vou cortar e já volto ela cortada aqui pra mim não ter que ficar com o vídeo longo, beleza? Mas é simples, só cortar, ok? Olha só, eu falei que eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar aqui vocês aqui como que a gente, como que eu faço aqui pra mim recortar, certo? Ó, eu já recortei um lado e já recortei o outro. Agora tem esse lado e o de cá, certo? O que eu faço, ó? Coloco ela aqui, pego a ferramenta aqui de corte, ó. Coloco ela na placa, encosto ela na placa e só levo ela. O importante aqui, ó, é ela tá encostada na placa. Se ela estiver encostada na placa, não dá errado, entendeu? Mesma coisa, ó. Coloco ela aqui. Deixa eu até filmar de cima pra baixo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Coloco ela aqui, ó. Encosto ela na placa. Dou o primeiro piquezinho, ó. Encosto na placa, ó. E só relo ela, ó. Pronto, cortei. Agora, por que que eu falo de sujeira? Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Mas vai dar pra ver, ó. Fica sujeira nela se você deixar ela encostar. Aí o que que a gente faz? Cortei. Cortei, tá pronta, Ney? Não, ela não tá pronta, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo do rodo, ó. Vou puxar ali pra fora, ó. Sempre pra fora. Entende? Não vai voltar o rodo assim, não. Pra fora, ó. Ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque ali naquela beiradinha, quando eu cortar, ela deu uma entradinha de ar. Entendeu? Ela deu uma bolhazinha. E aqui eu tô tirando a bolhazinha. Até o adesivo ali ficou massa. Olha só. Eu tenho a ferramenta aqui, então eu vou usar. Pronto. Eu tenho a placa. Ó. Cortadinha, certinha. Certo? Deixa eu voltar aqui, ó. Certinha. Tudo bonitinho, ó. Não risco a chapa maior, o barulho, ó. Ó. Entendeu? Agora eu tenho uma proteção na minha placa. Se ela sujar, joguei a água ou álcool e passei. Você vai falar assim, ah, mas eu já faço isso na minha placa. Se ela sujar, eu jogo o álcool e passo um pano. Não tem um pano aqui não, mas eu passo um pano. É isso que é o problema. Porque tá suja. Você passa um pano, ela vai riscar. E se você tiver a proteção, você não vai riscar. Quando a proteção ficar feia, você tira a proteção e coloca outra proteção. Então é um jeito de você deixar a sua placa, cara, bonitona. Chegou, comprou a luminária, fez isso aqui, cara. Você tem a placa nova e até ela quebrar, certo? Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora na luminária e a gente vai acender a luminária aí pra você ver se ficou bom ou se ficou ruim. Beleza? Tamo junto. Olha só, então vamos lá. Olha, tirei ela da bancada, passei pra cá, gente, pra gente colocar no carro, pra ver a diferença, se deu alguma diferença da proteção da placa que a gente colocou na placa com o brilho no carro. Olha só, que não dá diferença nenhuma, tá vendo? Você consegue ver toda a base certinha da placa, eu vou até longe aqui dela, eu vou aproximar mais perto aqui, só pra vocês verem que não dá diferença nenhuma se o material for um material bom. Se for aqueles outros materiais lá que eu falei lá, cara, você tá louco, que lá no redor não, você consegue ver a granulagem do carro, certinho, sem problema algum, entendeu? E como que ela ficou, certo? Ela ficou assim, deixa eu desligar a luminária aqui, ó, não dá nem pra você ver que tem alguma coisa pregada nela, ó, certinho, certinho, olha só, e olha o brilho que dá, né? E aí nem sei que a galera fala, ah, mas se der brilho demais, vai ficar, vai ficar ruim a luz, olha só, vê se fica aí, ó, perfeita, certo? Então, tanto perfeita na luminária, ó, como no carro. Aqui eu tô bem próximo, vê se eu consigo enjeitar o zoom aqui, olha só, perfeita. E qual que é a vantagem que eu falei? E aí você pode pôr a mão, ó, pode pôr a mão, se você quiser aqui, ó, a proteção da placa tá certinho, ó, não tem bolha, não tem nada, tá vendo, ó, não muda nada na placa, ok? Então, beleza, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, pra você que tem problema aí em sujar a lente da sua luminária, deixar ela toda arriscada, tem que ficar pulindo, tem que ficar inserando, tá aí uma proteção muito massa, beleza? É um material barato, como eu já falei aí, o material que você encontra aí, ele é barato e é fácil demais você fazer essa instalação, beleza? Então, olha, não se esquece, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like, marca o sininho, a gente tá toda segunda-feira, às 20 horas, dentro do canal do YouTube, e lá a gente ensina totalmente de graça e online, beleza? Então, tamo junto, te espero na próxima martelada, é nóis, moleque!